Ora, muito bom dia, nesta altura de verão, hoje é sábado, 4 de junho de 2022, vocês veem aqui que o aeroporto de Bilundo está completamente cheio, nunca vi isto assim. Portanto, nesta altura de verão, aconselho as pessoas a irem relativamente cedo para o aeroporto, não estão sujeitos a perder avião, há muita gente a despachar as bagagens e, portanto, é extremamente importante as pessoas virem muito cedo. Então, eu, como só tenho bagagem de mão, não tenho problema nenhum e venho sempre com bastante tempo. Fica aqui a dica, durante o verão, e é isso que vocês devem fazer. Oi, bom dia, eu estou no aeroporto de Bilundo, geralmente é muito quieto, mas agora há muitas muitas pessoas aqui, então, eu recomendo que vocês, durante o verão, chegaram no aeroporto muito rápido. Se não, vocês vão perder o seu jogo. Bom dia, eu estou no aeroporto de Bilundo. Eu estou no aeroporto de Bilundo. Bom dia. 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 Bom dia, estamos aqui no aeroporto de Bilhundi, durante o verano aconselho as pessoas que têm vacaciones e vão apanhar o avião, é sempre melhor chegar muito temprano, senão temos sempre muitos problemas. E agora bem, cá estamos e, portanto, vou me despedir do balão, fiquem bem e até uma próxima! Sempre a dar dicas!